A busca pela origem do coronavírus ganhou o reforço de Anthony Fauci. O assessor médico da Casa Branca pediu à China para compartilhar as histórias clínicas de nove pessoas que tiveram uma doença semelhante ao coronavírus antes do início da pandemia. Informações dizem que seis mineradores ficaram doentes em 2012 e três pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan foram hospitalizados em novembro de 2019 com sintomas compatíveis com a covid-19. Nos dois casos, os doentes tinham visitado uma caverna com morcegos na província chinesa de Yunnan. Em uma entrevista publicada no Financial Times, Fauci ressalta que esses registros médicos poderiam responder perguntas cruciais sobre as origens da covid-19 em Wuhan. Foi na cidade onde começou a pandemia que matou mais de 3,6 milhões de pessoas no mundo. Fauci afirmou que é totalmente concebível que a origem da covid esteja nessa caverna, visitada pela equipe de especialistas e que tenha começado a se espalhar naturalmente ou passado pelo laboratório. Em maio, ele afirmou que, embora muitos cientistas acreditem que é mais provável que o vírus seja um evento natural, não há 100% de certeza. A China tenta ferozmente descartar a hipótese do laboratório. Pequim acusa Washington de espalhar teorias da conspiração e negou informações sobre a hospitalização de pesquisadores em Wuhan publicadas pela imprensa americana. A tese da origem natural é considerada a mais provável por um estudo conjunto de especialistas da Organização Mundial da Saúde e chineses que visitaram Wuhan no início deste ano. De acordo com a teoria, o vírus apareceu em morcegos antes de ser transmitido aos humanos, provavelmente via outro animal.